Agora vou te explicar como se registrar facilmente e rapidamente no 1xBet de qualquer dispositivo, para maximizar seus lucros nas apostas. Abra o navegador no seu celular ou computador, digite 1xBet na barra de pesquisa e acesse o site, que o levará à página principal. Selecione a opção de registro. Recomendo escolher a opção e-mail, pois é o registro completo com a proteção dos seus dados. Aqui, você seleciona seu país, moeda, região e insere seu endereço de e-mail. Insira seu nome, sobrenome e número de telefone. Para sua segurança, crie uma senha forte, insira um código promocional que dá 200% no seu depósito e clique em registrar. Também vou deixar um código promocional para vocês nos comentários do vídeo. Depois disso, faça seu depósito da maneira que for mais conveniente para você, para retirar seus 200% no primeiro depósito.